Ei, galera! Vamos agora para o campo de malhação, quer dizer, campo de treinamento. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos continuar em ditado, só que agora com seis notas. Intervalos apenas de segundas e terças. Olha aí, já pode copiar as notas de referência. E depois eu vou liberar o metrônomo. Aqui o nível é fácil, o metrônomo a 40. Eu vou dar dois pulsos em branco e vou ditar. Você memoriza, concentra, hein? E depois escreve. Ah, pode pausar o vídeo de um para o outro, hein? Não se esqueça. Vamos nessa? Vou liberar o metrônomo aqui, ó. Um, dois. Do, ré, mi, sol, si, lá. Preparados agora? Ditado número dois, metrônomo. Dois em branco. Um, dois. Lá, do, si, sol, mi, do. Agora, ditado número três. Um, dois. Re, si, ré, mi, fa, lá, sol. Agora, de saideira, ditado número quatro. Metrônomo. Um, dois. Ré, si, lá, fa, mi, sol. Pronto! Tudo certo? Vamos conferir agora. Ditado número um. A primeira nota foi do. E eu fiz. Do, ré, mi. Depois, sol. De mi para sol, uma terça. Si. De sol para si, é uma terça. Lá. Pronto! Do, ré, mi, sol, si, lá. Acertou? Beleza! Vamos agora para o número dois. A primeira nota era lá. Eu fiz lá, do. Lá, do é uma terça. Si, sol. Do, si é uma segunda. Si, sol é uma terça. Depois, mi, do. Sol, mi, terça. Mi, do, terça. Lá, do, si, sol, mi, do. Beleza? Agora, próximos do fim. Ditado número três. Si, ré. De si para ré, é uma terça. Si, ré, mi, fa. Si, ré, mi, fa. Tudo segunda. Depois, si, ré, mi, fa. Lá, fa para lá é uma terça. E sol é uma segunda. Si, ré, mi, fa. Lá, sol. E agora, tira a prova. Último. A primeira nota era ré. Eu fiz ré, si, lá. Ré, si, é uma terça. Opa, ficou feio para burro. Ré, si, lá. Ok. Depois, fá. De lá para fá é uma terça. Depois, mi é uma segunda. E a última, sol. Terça acima. Lendo. Ré, si, lá. Fá, mi, sol. Acertou? Muito bem. Se você teve alguma dificuldade, refaça o exercício. Vale a pena. Invista nisso. Um grande beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto